Alguém cantando longe daqui Alguém cantando ao longe, longe Alguém cantando muito, alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém Que canta como quer pra ninguém A voz de alguém quando vem do coração De quem mantém toda a pureza da natureza Onde não há pecado nem perdão Alguém cantando longe daqui Alguém cantando ao longe, longe Alguém cantando muito, alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém Alguém cantando é bom de se na imensidão Onde não há pecado nem perdão